A União Brasil, o maior partido do país, cumpriu com lealdade todos os compromissos firmados desde a filiação do nosso senador José Antônio Regulvi. Ele se juntou a nós em março deste ano e sempre teve total apoio para ser candidato ao governo do Distrito Federal. Dessa forma, o nosso União Brasil lança no dia de hoje a candidatura oficial de Regulvi ao governo do Distrito Federal. Na convenção partidária, precisamos de um líder forte, corajoso, transparente e decidido para que nós, do União Brasil, e os brasilienses em especial, possamos confiar para cuidar do povo do Distrito Federal. Manoel Arruda, presidente do União Brasil BR. Pessoal, vamos à convenção.